Essa é a doutora Marcela. Fala um pouquinho de você. Oi gente, boa noite. Fui convidada, queria agradecer esse convite das meninas para participar aqui dessa live hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados mesmo que a gente tem que ter com a pele, né, a importância desses cuidados. Espero que vocês gostem, podem mandar perguntas aí. Eu me chamo Marcela, né, como a gente já me apresentou. Eu sou médica formada pela UFG e eu fiz residência em dermatologia no Hospital das Clínicas também da UFG, tá bom? Gente, essa semana, tá ouvindo, gente? Tá tudo ok? O som? Olha, desde semana passada a gente fez caixinha de pergunta aqui no Instagram oficial, também na loja, tá pessoal? É pra saber o que vocês querem mais saber. E a gente vê muitas perguntas, muitas perguntas bem legais, passo a passo. E a gente, assim, juntou algumas aqui e a gente vai fazer ao longo da live, tá? Gente, até o final da live vai ter promoções imperdíveis. Então, assim, assina até o final. Tá bem interessante aqui com a doutora Marcela, assim, que vai explicar direitinho, assim, dando mais importância ainda pra esses cuidados, né? Que a gente tem que sempre ter. Gente, também lembrando, começando aqui, a gente tem distribuidor no Brasil todo. Mais de 1.200 distribuidores parados pelo Brasil todo. Você que é cliente, que você quer revender, você pode procurar um distribuidor da sua cidade. Ou entrar em contato com o nosso comercial lá na fábrica, que eles indicam algum perto da sua região. Se você quer somente comprar e não acha uma pessoa na cidade sua, entra no nosso site. A gente tem o e-commerce hoje, www.abelharainha.com.br, que é o nosso e-commerce que também envia pra todo o Brasil. E, especialmente aqui de Goiânia, gente, se vocês quiserem um atendimento personalizado, vai na loja. A gente explica direitinho os produtos, os passo a passo. Temos duas lojas hoje, que é no Araguaia Shopping, fica ao lado da Trifil, tá, pessoal? E na Avenida Igualdade, no Garabela. Então, se vocês quiserem, pode ir lá, entra no nosso Instagram, na Belharainha Franquia. E lá tem os dois WhatsApp. Vocês podem conversar, a gente faz entrega pro Goiânia Aparecida, tá, pessoal? Então, assim, hoje é uma live pro Brasil todo. Então, quem quiser comprar os produtos, a gente vai focar em duas linhas aqui, falar um pouco delas. Porque a gente tem muitas coisas e a gente tá querendo que esse projeto, esse ano, seja pra muitas lives. Então, vamos focar em duas linhas. Então, se você tiver interesse e não conhece ainda as linhas, vocês podem entrar no e-commerce e comprar, garantir o seu. E também em alguma das lojas, tá, pessoal? Então, assim, vamos começar com algumas perguntas que a gente já selecionou durante essa semana que a gente pergunta. E a doutora Marcela vai responder. Vamos começar com a importância de ter esse cuidado, de ter essa rotina de pele. E como, quando que tem que começar? Tem uma idade específica, como que é? Gente, então, eu sempre falo, né, que os cuidados em casa que a gente tem, né, com a pele, é a forma mais eficaz, mais simples, né, de ter uma pele saudável, né? Uma pele luminosa, bonita, com menos sinais de envelhecimento. Então, a gente estabelecendo uma rotina, uma disciplina, né, a longo prazo, o resultado é excelente, né? Não existe uma idade certa pra começar, eu falo que, quanto antes, melhor, né? Então, desde pacientes adolescentes, com seus 12, 13 anos, podem começar esse cuidado. E aí, quanto mais novo a gente começa, né, mais fácil a gente manter essa disciplina, né, esse cuidado aí a longo prazo. Então, a partir dos 12 anos, né, eu já recebo muitos pacientes no consultório que tem uma pele com acne, uma pele com rosaça, né, que é aquela pele mais sensível, que já merece os cuidados e que já tem indicação, né, de cuidar em casa mesmo, de usar os produtos direitinho. É, e hoje em dia também, assim, com maquiagem tutorial, passo a passo com blogueira, hoje as pessoas estão vendo o cuidado que tem antes da maquiagem, a preparação de pele e a skincare vem muito, né? Pro pessoal mais novo, porque antigamente a pessoa só passava uma base e tá pronto, mas não, hoje tem toda aquela preparação que essa pessoa nova tá toda antenada aí, né? Sim, com certeza. E quanto antes, a gente começa, mais chance aí de usar por mais tempo, de virar mesmo uma coisa automática, né? Então, a gente cola o dente, a pessoa cria a rotina de usar protetor solar, de usar um gradante, né? É, que a gente vai falando aí mais pra frente. É, gente, a rotina, assim, você tem que colocar isso na rotina e que aquilo ali é todo dia, e que aquilo vai ser bom pra sua pele, não dormir de maquiagem, né? É, ter aquela rotina, assim, que vai deixar sua pele ao longo dos anos, então é imediato, você vai ver resultado, né? Então, a gente vai fazer uma outra pergunta. Três produtos indispensáveis pra ter a rotina. O que que não pode faltar com a rotina de pele, pra você ter uma pele boa em casa, tratar, manter a sua pele? E se o protetor solar também tem que usar? É, assim, os três pilares básicos, né, do skincare, é a limpeza da pele, a hidratação e a fotoproteção, né? Que é um protetor solar que você me questionou. O mundo, né, dos cosméticos é infinito, mas a gente tendo esses três pilares aí bem firmados, a gente consegue resultados excelentes. Então, limpeza, usar o sabonete adequado com o seu tipo de pele, usar um tônico, usar um demaquilante sempre à noite, quando chegar em casa, pra tirar a maquiagem, pra deixar essa pele bem linda, pra água micelar. Então, existe uma série de produtos aí que a gente pode estar usando. O segundo passo, que seria a hidratação, também é direcionado, né, pra cada tipo de pele. Serum, pra qualquer tipo de pele? Porque, geralmente, os serums a gente usa mais pra peles mais oleosas, que tem acne, porque eles possuem menos gordura, né, na sua formulação. São produtos mais aquosos, de rápida absorção, então, serums mais pra esse tipo de paciente. Mas existem hidratantes em creme, em loção, em gel, em serum, então, a gente acaba tendo aí uma infinidade de opções, mas que todo mundo merece um hidratante. Uma coisa que sempre me questionam é se a pele oleosa precisa de hidratante. E, com certeza, sim. O óleo, né, em excesso que a sua pele produz, ele não hidrata igual que o hidratante que a gente pode ter no mercado. Não, mas tem muita gente, né, que chega e fala assim, não, minha pele oleosa não faz nada. A gente tem que hidratar, não quer dizer, né? Com certeza. A gente tem que atuar nessa oleosidade com sabonete específico, com algum adesitativo, que vai, né, ácido, que vai ajudar aí nesse controle de oleosidade, do tônico. Mas hidratação, com certeza, é essencial. E usar um hidratante mais leve, mais fluido, que não pesa na pele com a oleosidade, né? Com certeza. Então, assim, gente, a gente tem produtos igual da linha, vamos mostrar aqui pra vocês, a gente trouxe um pouco da linha Acnil, que é uma linha específica pra pele acne e oleosa. Temos esse lançamento aqui, que é o de carbo ativado, que é o sabonete em barra. Gente, ele faz um efeito detox, tá, pessoal? Ele purifica a pele, tira toda a oleosidade e ajuda também a diminuir os cravos e espinhas. Também, pra hidratação, quem tem pele muito oleosa, a gente tem também a linha Hidraderm, que é uma linha pra hidratar a pele com pele oleosa. Então, assim, o Serum, por exemplo, da Renovil C, que é um sucesso de vendas, quem usa sabe da qualidade desse produto. Também é um produto leve, que não pesa a pele. Então, pode ser usado por qualquer tipo de pele. Só pele com oleosa, você tem que preparar a sua pele antes da maquiagem. Esse daqui também é um Serum ideal. Como a doutora falou, disseram, ele é mais opuloso, não pesa na pele. Então, uma pele oleosa, esse daqui também é uma ótima opção, tá? Tem uma pergunta aqui, gente. Como eu sei que minha pele é mista, seca ou oleosa, doutora? Então, essa avaliação é simples, assim, o que eu oriento o paciente é, lava o rosto pela manhã, na hora que você for ficar em casa, e não passa nada. Não passa hidratante, nem protetor solar, fica aí uma horinha, duas horas no máximo, sem usar nada na sua pele. Você faz uma avaliação no espelho, né? Você vai ver se a sua pele continua sequinha, igual quando você lavou, ou se ela produziu um pouco de óleo, se tá mais brilhosa ou não. Tem épocas que ela vai estar mais oleosa, tem épocas que ela vai estar mais seca. Então, isso, o próprio paciente mesmo consegue avaliar. Mas, claro, também o dermatologista pra avaliar isso é importante. Até mesmo pra estabelecer, né, o cuidado ideal pra sua pele. Mas essa avaliação é simples. E não tem como ajudar na palha? Pode deixar numa época quando tá mais quente a pele brilhosa? Ou, geralmente, né, quando tá mais quente, a pele acaba produzindo mais cebo mesmo, né? Fica mais com aquele aspecto brilhoso. Não só o suor, mas fica mais com esse aspecto brilhoso mesmo. Olha aí, gente. Então, pode fazer em casa aí a avaliação. Tira no dia de sábado, no domingo, quando estiver tranquilo, tira toda a maquiagem e deixa o rosto limpo. E vocês vão ver aí, ver se tá ou tá seca ou na linha T, que vai ser mista, né? Ou no rosto todo, que vai ficar, se é uma pele brilhosa, né? Gente, então, assim, outra pergunta. Qual que é a melhor maneira de limpar o rosto antes de dormir? Então, geralmente, né, mais mulheres, que é o nosso público, né? E usam maquiagem, né, durante o dia ou no protetor solar com cor. Então, é importante remover toda a maquiagem antes de lavar o rosto. Eu oriento usar algum tônico, bem maturante ou uma água micelar, que consegue limpar bem o rosto. E depois, lavar mesmo. Eu oriento lavar em água mais fria. Não usar água muito quente pra lavar o rosto. Lavar com sabonete específico pra sua pele. E é basicamente isso, se bem feito, né? Essas duas etapas já limpa muito bem antes de dormir. E a sua pele já fica preparada pra receber os outros ativos, né? Que você pode usar aí antes de dormir. Gente, lembrando que a gente tem um lançamento agora da linha Renovil C, que é esse sabonete aqui em gel da linha Renovil C. É o que faltava pra ele ficar completo agora. Gente, esse produto aqui em Coexcelente, ele tem uma textura em gel, deixa a pele abertada. Olha, eu já tive pessoas que teve a pele oleosa, que usou e que deu super bem. Ele deixa a pele hidratada. Então, trata. Por ter sabonete, a ser a ser unônico, a doutora depois vai falar um pouquinho mais. Vai tratar também. Então, você vai sentir a sua pele limpa, tirando, purificada e também tratada, tá pessoal? Esse daqui, ó, tá com um preço imperdível, gente. Tem super de fome. Também, como a doutora falou, que tem os passos a passo que ele tem que fazer, a gente também tem na linha o esfoliante, tá pessoal? Esfoliante enzimático. Que ele tem as nanopartículas da vitamina C, que vai penetrar bem na pele e fazer uma esfoliação profunda. As esferas desse esfoliante, elas são mais fininhas, elas são menores. Então, assim, é ideal para quem tem pele extensiva. Eu, doutora, tenho nozás. Então, assim, tem época que ataca, fica bem vermelho, agrede. Então, eu tenho que tomar cuidado com a esfoliação. Então, esse daqui, para mim, foi ideal, porque ele é bem fininho as esferas. Então, não é ruim de tanta pele para a esfoliação na medida certa. O que eu gosto de orientar quanto à esfoliação é fazer uma ou duas vezes por semana, tá? Quem tem pele oleosa, se deixar, esfoli o rosto todo dia, né? Porque tem aquele efeito maravilhoso. E realmente, tira as células móvores, né? Tira as impurezas da pele, mas não é legal você esfoliar seu rosto todos os dias. Não é feito rebote? Sim, se esfoliar, aparece mais como é que é? Pode ser que a pele interprete isso como um trauma mesmo, né? Como uma agressão muito forte, passe a produzir mais oleosidade e fique pior, né? Isso a longo prazo. Então, eu oriento mesmo a usar uma ou duas vezes por semana, no máximo duas vezes mesmo, para ter o efeito benéfico do esfoliante. Tem que tomar cuidado, gente, porque esfoliante tem gente que passa muito, esfolia muito o rosto, deixa bem vermelho, isso agride. Então, você tem que tomar cuidado na medida certa, né? Não, gente, lembrando aqui que a gente está num espaço maravilhoso. Aqui a gente está no Hotel Clerm. Aqui, o mandarim, gente, o mandarim está dentro do hotel, aqui ao lado do Órion. Então, assim, uma localização maravilhosa aqui em Goiânia, que foram nossos parceiros, tá? Então, eles são um espaço urbano. Então, assim, a gente está falando de pele aqui, eles também vendem essa experiência facial para vocês. Então, assim, quem é daqui de Goiânia, se vocês conhecem o Spamandarim, agora tem aqui no hotel. Então, é um lugar de experiência de vocês terem esse momento relaxante consigo mesmo. E, assim, vocês ligando aqui, vocês vão ver. Gente, tem produtos, procedimentos que vocês fazem a partir de 55 reais. Tem uma visão maravilhosa de Goiânia, que é no 15º andar. Assim, tomando champanhe maravilhoso de frente com a piscina. Aqui é lindo, né, doutora? Então, assim, a saúde mental é ótima também. Não só para a saúde da pele. E aqui também, gente, faz limpeza de pele. Então, assim, a gente está falando de limpeza de skincare em casa, mas a gente tem que ter limpeza de pele com o profissional, que faz extração. Fala um pouquinho, doutora, como é que é? A limpeza de pele, né, também é importante aí para a manutenção desses cuidados, principalmente para quem tem muito cravinho, né, para quem tem máquina, é bem importante. Geralmente, eu oriento os pacientes a fazerem antes de começar o tratamento, que dá essa removida mecânica mesmo, né, gera essa remoção mecânica. E fazer aí uma manutenção de a cada 3, a cada 6 meses, isso varia muito de paciente para paciente. Mas, com certeza, é uma ligada aí no tratamento da acne em casa. Olha aí, gente, então, assim, é importante fazer uma limpeza de pele em um local específico que você mantém em casa. Então, os dois associam muito, né, gente? Sim. Fazam perguntas, tá, pessoal? Que eles vão responder. Ela vai responder aqui. Vocês podem fazer qualquer pergunta aí que elas vão falar aqui para a gente, tá? Gente, então, assim, é imprescindível fazer uma limpeza de pele. A gente falando da esfoliação, o negócio de esfoliação a gente faz em casa, a extração só com profissional, tá? E agora a gente vai para outra pergunta que a gente tem aqui. Qual que é a importância de usar o sabonete ideal para cada tipo de pele? Então, o sabonete é um dos aliados aí, né, dos cuidados diários com a pele. E se você usar um sabonete, por exemplo, que tem acne, quem tem acne, se você usar um sabonete que não controla oleosidade, tem chance de piorar essa acne. Quem tem rosácea, se tem uma pele muito sensível, se você usar um sabonete que a acne é de muito, com certeza vai ter um resultado ruim aí para você. Então, assim, é um aliado no tratamento, precisa ter um sabonete específico para o seu tipo de pele, não adianta. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Kenya, por que aparece a rosácea? Então, nossa, a rosácea dá uma outra live, mas assim, falando de forma simples, né? E eu descobri em pouco tempo, foi mais velha, já apareceu isso em mim, gente, é complicado. A rosácea é uma doença de pele, assim, multifatorial, né? Então, existem vários fatores que influenciam aí no surgimento da rosácea, dessa pele sensível, que não pode usar qualquer produto. Quem tem rosácea não pode ir na farmácia experimentar os produtinhos, não pode sair comprando assim, porque tem muita chance de erro, tá bom? Então, assim, a rosácea, ela tem fatores imunes associados, tem alguns fatores externos, né, que pioram rosácea, como o tempo muito frio, uma pele muito seca, bebida alcoólica, calor, atividade física, tudo isso piora a rosácea. Então, realmente, assim, se eu for falar tudo, a gente dá outra live, realmente. Mas é basicamente isso. E não tem cura, né? É uma doença que realmente não tem cura, mas tem muito controle, né, quando usar os produtos certinho, quando tiver um bom médico, dermatologista te orientando, né, no que usar em casa. Outra coisa que eu uso, falando de rosácea, eu tenho a minha moderada, então tem época no linha que aparece, que deixa a minha pele bem vermelha. Um produto que a gente tem da linha da Abelha Rainha, que me ajudou muito, nessa época esporádica que eu uso, é o Elixir Calmante da linha Hidraderm, que ele é calmante, ele ajuda na rosácea. Então, quem tem alguma irritação na pele, no rosto, esse produto é excelente, tá, pessoal? Outra perguntinha aqui, como tratar a pele seca? Pode falar só essa aqui também. Pode ter outras aqui também. Mas é uma pergunta de como tratar a pele seca. Como tratar? Como tratar? A pele seca, ela precisa de um sabonete que seja mais hidratante, né? Então, não usar sabonetes que tem, por exemplo, ácido salicílico, não usar no esfoliante, pra não ressecar mais ainda essa pele. E um bom hidratante, né? Então, pra quem tem a pele muito seca, tem que comprar um hidratante em creme mesmo, que é aquele mais pesado, mais gorduroso, pra usar ele durante a noite e ter um resultado melhor, não ter tantas dificuldades aí, cuidar dessa pele. Mas é basicamente isso. E quando a gente fica mais velha, a pele vai também hidratando, vai ficar mais seca? Sim. É um dos fatores, né, de envelhecimento da pele, é essa perda da água, das camadas da pele. Então, e a perda mesmo da matriz de colágeno e tudo, que vai dando essa sensação de pele desidratada e de afinamento. Com certeza, sim. O processo de envelhecimento inclui a desidratação da pele. Então, pacientes mais velhos têm que se preocupar ainda mais com a questão de hidratação e tudo mais. E a ruga acontece também com a desidratação? Uma das causas, né, das rugas finas que surgem é por perda mesmo de água da pele. Ótimo, gente, interessante. Outra perguntinha aqui para a gente finalizar as perguntas. Qual o melhor fator para quem tem melasma? De 70% ou 30% de produtor solar? O mínimo que eu indico é o fator 70% de produtor solar. Para quem tem melasma. É mais assim, né, usar todo dia, ter a disciplina, usar a cada duas, três horas. Para quem tem melasma é esse o protocolo. Se usar o fator 30, se tiver que ir com disciplina, a pessoa vai ter uma boa resposta. Mas o ideal, que eu indico no consultório mesmo para os meus pacientes, é um fator 70% para cima. Uma coisa importante do melasma, em relação ao protetor solar, é a questão da cor, né? O protetor solar com cor faz toda a diferença para quem tem melasma. O protetor branco protege, mas o que tem base, protege bem mais. Porque ele tem algumas substâncias que geram essa proteção maior, como a radiação. O bebê, o PA, e o luz visível, né? A luz das telas, que a gente tem tanto no celular, que é importante também proteger. Olha, gente, a gente tem o lançamento da linha Rainha Solar nessa campanha, que tem FPS 80. Então, é o outro igual aqui, a gente trouxe o protetor solar do FPS 40, da linha Renoviu-C, que tem a vitamina C e ácido aneurônico, que vai ajudar também a tratar rugas também. Ele vai deixar a pele hidratada no efeito Glow, que é a vitamina C, faz isso uma pele uniforme. E agora, o lançamento também da Rainha Solar, FPS 70. Tem outra perguntinha aqui, gente, que eu achei interessante. Minha amiga tem câncer de pele. Qual o fator recomendado para ela usar? Também um fator alto, né? Os cânceres de pele aí, eu não sei qual tipo, né, que a sua amiga teve, mas a maioria é relacionada à exposição solar. Mesmo aquela exposição que a gente faz uma vez no ano, em alguma viagem de praia, né, isso a longo prazo, uma viagem por ano, 20 anos são 20 exposições fortes, né? Então, são capazes de gerar mesmo câncer de pele. A exposição crônica é mais fácil gerar, mas essa exposição também intermitente gera. Então, às vezes a gente nem cuida, né? Quando a gente abre pra praia, a gente vem cuida direito, né? Então, assim, essa proteção solar pra evitar novos cânceres de pele, né, também tem que ser um fator alto aí, indico o fator 70, 60 mesmo no consultório. E não proteger só a área que ela teve o câncer, né? Toda a área que a gente expõe no solo aí, no dia a dia, rosto, pescoço, colo, quando a blusa é mais abertinha, né, braços. Se for sair de roupa curta, proteger até pernas, dorso de pé. Quem já teve o câncer tem que proteger bem, porque paga o risco de ter de novo, com certeza. Ótimo. E a importância da esfoliação artificial? A gente falou um pouquinho, é importante, qualquer pele pode ou a seca tem que evitar mais? Como é que é? É, assim, eu não indico tanto esfoliar quem tem a pele mais seca, mas a pele mais oleosa, que tem acne, né, acaba que a esfoliação, ela tira um pouco das impurezas, né, de células mortas, tem um efeito mesmo de limpeza muito grande. A gente sente, né, na pele da pele. É, e é gostoso, né, sentir. Mas não fazer muitas vezes, né, igual eu falei, não é um produto que se deve usar todo dia, é do mesmo jeito que tira as impurezas, também tira fatores de proteção, né, substâncias que protegem a pele e aí acabam não sendo tão benéficos. Então, aí, pessoal, no máximo duas vezes na semana, viu? Vamos lá. Gente, já teve a pergunta também de hidratação, né, como eu só reafirmando aqui, pele oleosa tem que hidratar. A gente também tem produtos da linha Hidraderm que ajuda. E pra tratar também a linha Acnil. Como a doutora comentou aquela hora, à noite, a gente usa tônico, gente. A linha Acnil tem tônico. É, até pra telinista. Esse produto aqui, gente, ele é maravilhoso. Ele tira, ele diminui os poros, clica em poros dilatados. Ele ajuda a diminuir a densidade. Então, é excelente pra preparar a sua pele, pra você vir com o sério, pra você vir com a base, protetor solar. Então, ele limpa mesmo a pele e diminui os poros, tá? Vamos lá. Quais os benefícios do acelerônico e da vitamina C pra pele? Porque dá um auge, né? Vitamina C é o benefício. Muita gente não sabe por que a vitamina C é boa pra pele. A vitamina C é excelente, né, pra pele. A gente tem estudos aí que mostram diversas funções da vitamina C. Mas é, assim, um excelente antioxidante. Então, combate radicais. E, pensando em envelhecimento da pele, né? Envelhecer de forma saudável. É um excelente aliado. Quanto são os radicais limpos? Tem gente que não sabe o que é o radicais limpos. São substâncias produtivas na própria pele, né? De... Estão, assim, com lixo, vamos dizer assim, de forma leiga, né? Então, são substâncias que podem gerar a indotação das células e gerar até o conforto de pele, que forem combatidos. Então, é interessante a vitamina C nesse sentido, né? De antioxidante. Então, é um potente aí produto, pensando em ver esse vírgula da pele. Além dessa função, tem uma função clareadora interessante. Então, é sempre um aliado no tratamento de manchas, de sardas, de melasma. Eu sempre... Eu vou avisar, né? O que a gente põe ele, né? Paciência. Então, a vitamina C é basicamente isso. O que eu gosto de explicar é que não é usão de uma vez que você vai ver a diferença. Já tem artigos aí que mostram que é de 3 a 4 semanas pra você ver o efeito da vitamina C agindo mesmo na pele, né? Você olhar no espelho e sentir aquela pele mais uniforme, com as manchinhas um pouco mais claras. Então, é no mínimo esse tempo pra ver a diferença. Em relação ao ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma substância produzida pela própria pele e que a gente vai perdendo aí ao longo dos anos, né? Então, os hidratantes que têm ácido hialurônico que estão em alta, eles realmente são interessantes a gente associar no skin care. Porque quando entram em contato com a pele, eles estão capazes de puxar a água. Então, isso vai gerar uma hidratação mais potente do que um hidratante comum. Então, olha, o ácido hialurônico é como se fosse o colar, que ele vai perder na pele. É, a gente também perde. Não é uma substância igual, mas é mais ou menos. Nesse sentido, de que é uma substância importante da matriz, né? A preta celular da pele, mas que a gente vai perdendo aí ao longo dos anos. Então, é importante repor tanto com produtos em casa, quanto no consultório, né? Que a gente tem os procedimentos aí que a gente repõe, né? Preenche, onde tá um pouquinho mais fundo, cansa o olhar. Então, tem inúmeras funções. Lá, se eu também injetar. É, gente, injetar o ácido hialurônico não dispensa o creme também, porque os dois alheia, né? Então, o creme com ácido hialurônico, também você vai ajudar a manter o procedimento que você fez na clínica, né, doutor? Com certeza, acho que vai. Pessoal, lembrando aqui vocês, a gente também tá com um cupom agora de desconto através da sua mente da live. Então, vai ser dois dias, de hoje até sexta-feira, gente. Um cupom no site, no e-commerce, que tem 15% off em toda a linha aqui, tá? O Renovil C, o Renovil C já tá de promoção. E aí, você usando o cupom, cupom é PROMOLIVE, o nome do cupom, tá? PROMOLIVE, você vai ganhar 15% off nessa linha. Então, quem que é do Brasil todo, quiser comprar, tem esse cupom de desconto. Quem for aqui de Goiânia, a gente vai ter promoções também até sexta-feira, pessoal. Frete grátis pra qualquer entrega aqui de Goiânia parecida. Então, não vai ter valor de taxa de entrega. Então, isso é muito bom, muito importante. Se você quiser aquele produtinho que tá acabando, dá uma entrada no nosso bio do Abelha Rainha Franquia. Chama a gente no WhatsApp. Tem o WhatsApp do Garabela, do Araguaia Shopping. E faz o seu pedido, que vai ser gratuito até sexta-feira, tá, pessoal? É imperdível. Fala aqui, viu, na live aqui. Que aí a gente vai dar desconto. Se for na loja, vai ganhar um brinde especial, viu? Vamos voltar. A gente tem mais uma perguntinha. Leite de rosas é bom pra pele? Então, não é um produto que tem comprovação, mesmo científica, né, nessa melhora. Tem muita gente que usa pra limpar, tem gente que usa pra hidratar. É um aliado, sim, mas acho que a gente tem coisas melhores hoje em dia pra usar pra fazer a mesma função. Uma água micelar que hidrata, né, sem lenho, que purifica, né. Então, pessoal, vamos lá. Qual que é o segredo pra manter uma pele jovem? E o que você acha, assim, que não pode ser indispensável? Puxando, mesmo que a gente conversou aqui, os cuidados diários com a pele, com certeza, são muito importantes, né, esses cuidados, pra uma pele saudável mesmo, pra manter a pele mais jovem, com mais luminosidade, né, mais bonita. Então, a gente tendo disciplina, né, o que eu falo que é o mais difícil, é criar mesmo essa disciplina, essa rotina de cuidados em casa. A gente tem excelentes resultados. Não é a quantidade de produtos que você usa, né. Às vezes eu recebo, assim, no consultório que tá usando, assim, 10, 15 coisas. E acaba que não dá o efeito do que eu dar 3, 4 coisas, dar específicos pra sua pele a longo prazo, né. Eu prefiro uma rotina pequena, mas que você consiga fazer, incluir aí na sua rotina, né, diária, ficar disciplinado mesmo com isso. Porque aí a gente vai ter resultados excelentes aí a longo prazo, né. Eu dei o exemplo da vitamina C, que demora aí de 3 a 4 semanas pra fazer efeito. E, na verdade, esses produtos de skin care, assim, nem como você vai ver efeito usando uma vez só. É um tratamento, né? É um tratamento, então, vocês entendendo um pouco disso, eu já fico super feliz, né, nesse sentido de que precisa mesmo criar essa disciplina, acordar, usar alguns produtinhos, né. Reaplicar o protetor solar durante o dia, que é o principal de tudo isso. E os produtinhos da noite, manter a pele limpa, hidratada, né. Aí a gente pode associar creme pra óleos, vitamina C, vários outros ativos, né. Vão agir de acordo com a sua pele, pra ter um resultado aí bom a longo prazo, mas algo factível, né. Tem que ser uma coisa que a pessoa consiga cumprir o dever, senão realmente não vai ter resultado e você vai se frustrar. É, a gente tá, assim, tendo o básico, limpando todos os dias, não dormir com maquiagem, fazendo esfoliação uma vez, duas vezes na semana, usando o produto ideal pra anti-rugas, o serum antes da maquiagem, fazendo, usando poucos produtos, como o que ela falou, pra manter, e aí, igual, qual a idade, assim, pra começar um tratamento de botox, por exemplo? Que aí associa, né, em casa, quando é direitinho, o botox. É isso que eu ia falar, né, assim, os tratamentos em casa são essenciais, mas associar isso aos tratamentos de constório, né. E essa avaliação é muito individual, então, não existe, né, igual, que dá de começar o skincare, não existe, não existe também que dá de começar o botox, né. Então, assim, existem vários fatores aí que influenciam nessa questão do botox, mas, basicamente, se a pessoa forma rugas ao se expressar, né, ao falar, se ela forma aquelas ruguinhas dinâmicas, quando levanta a sobrancelha, quando sorri, forma aquele pézinho de galinha, ela já tem indicação, se ela tiver 20 ou 30 anos, ela tem indicação, sim, de fazer o procedimento. Então, aliar esses cuidados, né, de casa, com o de constório, é uma forma, assim, excelente mesmo, de envelhecer bem, né, de envelhecer de uma forma natural, bem, com uma pele saudável, luminosa, bonita. Excelente. Tem mais perguntas? Temos. Qual o melhor produto da abelha rainha para esfoliantes facial? Na esfoliação, veja, a gente tem várias opções, né, igual a gente tem da Alpnexterne, de algas marinhas, temos da baba de caracol, que tem as esferas também bem fininhas, e esse aqui que eu trouxe, que é da linha Renoveu Seio. Então, assim, depende para cada tipo de pele, igual da algas marinhas, as esferas são mais grossinhas. Então, assim, se a sua pele não for sensível, é uma ótima opção. Agora, se você tem uma pele sensível, a gente faria isso, ou na baba de caracol, tá, que tem as esferas de bambu. Porque é melhor para a pele. Tem mais alguma? Qual é o produto mais importante para usar? Protetor solar. Sabonete e protetor solar. Se você puder escolher só um, com certeza é protetor solar. É aí, pessoal. E tem hora que a gente só usa o sabonete e esquece da proteção. É, com certeza, sim. O legal é conseguir, né, usar pelo menos esses três pilares que a gente falou, Mas se você puder escolher só um, o protetor solar, ele é muito benéfico e a longo prazo. Você usando todo dia, você vai envelhecer diferente, né, de uma forma diferente da pessoa que não usa o produto. Tem uma pessoa que começou a usar os produtos da Abelha Rainha agora. E ela falou assim, que ela é nova na Abelha Rainha e queria que explicasse como que funciona a linha de acne da Abelha Rainha. Então, a linha de acne tem produtos específicos, então, para pele oleosa. Então, logo aqui a gente trouxe o leite de enxofre, que esse produto aqui, ele deixa para secar. Então, você coloca ele na pele quando está com a espinha já bem inflamada. E aí você deixa no rosto, no outro dia você lava normalmente. E aí você lava com o sabonete. A gente tem sabonete líquido, agora tem um sabonete em barra de carbão ativado, que é o lançamento. Então, ele vai fazer uma limpeza profunda, um detox mesmo, tirando todas as impurezas. Também temos uma loção clareadora. Essa loção clareadora, gente, é uma loção clareadora para as manchinhas de acne. Então, muitas vezes pode dar aquelas manchas, então esse aqui é para clarear. Então, sempre é usar protetor solar, gente. Como a doutora falou, igual é uma linha que você está tratando, a pele está inflamada. Então, tem assim, tem uma linha completa. Aqui são alguns pontos principais. O tônico, como eu disse, que é para pele oleosa, que ajuda a diminuir os poros dilatados. Ajuda na oleosidade da pele para manter uma pele melhor durante o dia, tá? Então, de acne é isso. Você usar um tônico, um sabonete e também hidratar a pele oleosa. Mais alguma pergunta? Eles não sabem qual o site que compra. Qual que é o site? Gente, o site do e-commerce da Abelha Rainha, www.abelharainha.com.br Então, vocês podem comprar o Brasil todo, a gente envia para qualquer lugar. Gente, lembrando... Eles estão perguntando como é que faz o cadastro da revendedora. Dentro do site, dentro do e-commerce, tem uma aba assim do lado, seja uma revendedora. E aí, lá vai ser direcionado para um distribuidor atender, tá pessoal? Lembrando aqui também, que a gente falou do cupom de desconto, que é 15% off na linha Acneio, usando o Romulife. Aqui em Goiânia, também, é entrega grátis até sexta-feira. Então, fala com a gente no WhatsApp, que você assistiu a live, que vai ter essa entrega. E também, agora, um desconto para vocês, gente. Imperdível também aqui da live, que é aqui do Mandarindo, gente, no hotel. Olha que maravilha. 15% de desconto, quem assistiu a live, entrar em contato com o número, com experiências faciais. Aqui tem procedimentos faciais. Gente, tem drenagem facial, tem máscara facial maravilhosa. E também, 10% de desconto nos procedimentos corporais. Gente, tem massagem relaxante. Você tem, assim, aquele momento maravilhoso. Eu vou deixar aqui o telefone, que vocês ligam lá, na central, e fala que foi através da live da velha rainha. Vocês vão ganhar esse cupom de desconto. Aqui de Goiânia, gente, é 99683 7070. Então, é do hotel, ou do hotel que fica aqui, é no Cléon. E é no Mandarindo, gente, é o Spa Urbano. Mandarindo é uma franquia, tem em vários lugares. E agora aqui no hotel, é maravilhoso, viu? E também a doutora pode falar do Instagram dela, divulgar, que ela dá muitas dicas lá pra gente. É, gente, vocês podem me acompanhar aí pelo Instagram. O Instagram, depois alguém manda aí, mas é dermato.marcela.b. Lá eu tô postando, né, algumas dicas práticas aí pra vocês podem fazer em casa. Alguns produtinhos, algumas informações sobre doenhas também, igual perguntaram aí sobre rosácea, melasma. Então, tô sempre interagindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, pode mandar lá pra mim. Vai ser um prazer responder vocês. Tô perguntando, doutora, se você atende só em Goiânia. Eu atendo hoje em Goiânia e no interior eu atendo em Silvânia. Silvânia, Valparaí, Silvânia, Vianópolis e Horizonte. Atualmente eu atendo, mas eu consultoro mesmo em Goiânia. Tem uma pergunta muito interessante também, se abelha rainha testa em animais. Não, não testamos, gente. Nem não pra vocês. Conseguem avaliar? Tá, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida ainda, quer perguntar alguma coisa. Se tiver alguma... Ó, gente, agora essas perguntas aqui de skincare, tem outras que a gente pode fazer agora de melasma. Tem umas coisas que a gente pode fazer em vários assuntos aí. Mas hoje, assim, a gente já explicou bem. Eu acho que foi ótimo. Deu todas as perguntas. Os lançamentos, lembrando vocês aqui que a gente especificou em dois da linha, que foi o sabonete em gel. Gente, esse lançamento aqui da linha Renovil C. Então foi o último lançamento, tá com preço imperdível, tá? Então vocês podem comprar. Ele tem 140ml, então ele vai render muito. Deixa a pele hidratada, tira a oleosidade, olha, purifica, promove hidratação, limpeação antioxidante, devido a hidratar ser. E o outro lançamento, que é o sabonete em barra da Acne. Então hoje a gente especificou a live nesses dois produtos. Espero que vocês tenham gostado. A gente também vai estar com essa live gravada no YouTube, tá, pessoal? Então pra vocês tirarem dúvidas. E vocês também podem mandar, também perguntam pro próximo tema, que a gente quer ao longo desse ano fazer vários temas aí que vocês têm interesse, viu, pessoal? É, a gente vai deixar aí aberto, né, quem quiser saber sobre algum tema, achar que vale uma live, né, pra gente conversar sobre, que a dermatologia é uma infinitude de assuntos. Então, assim, a gente sempre vai ter coisas novas pra falar, informação mesmo, dicas que a gente pode usar aí durante o ano pra acrescentar aí os cuidados da velha de vocês. A live vai ficar salva? Vai sim, vai ficar salva no Instagram e também vai salvar no YouTube, tá, pessoal? A gente tá gravando e vai ficar lá também, se vocês quiserem assistir depois de novo, que foi ótimo. É isso, né? É isso, tá, porque eu queria agradecer a doutora Marcela e que venham próximos assuntos aí pra gente. Tipo da parceria. Obrigada a vocês, gente, pelo convite, foi ótimo. Boa noite aí a todos. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.